Um das apostas de Tite para a Copa da Rússia, o goleiro Alisson Becker lamentou nesta terça-feira que a seleção tenha sido eliminada na competição. O jogador, novato no torneio, destacou que o grupo merecia algo a mais, mas frisou que o resultado nem sempre é merecimento. Agradeço a Deus pela incrível oportunidade de ter disputado uma Copa do Mundo. Agradeço também a todos pela torcida, orações, e pelo apoio incondicional. O resultado não foi o esperado, nem sempre é merecimento, e esse grupo merecia algo a mais, mas o futebol é isso, nem sempre ganhamos. Deus é bom o tempo todo. Vírcula ressaltou Alisson. O arqueiro deixou a sede do Mundial ao lado dos companheiros e seguiu para a paradisíaca Sardenha, na Itália, para recarregar as energias com a mulher, Natalia Becker, e a filha Helena, de um ano, que roubou a cena nos jogos e nos treinos da seleção. Tudo na vida tem o seu tempo determinado, então seguirei trabalhando cada dia mais, com muita fé em Deus, e com muita vontade. Agora é tempo de descanso, e de recarregar as baterias para a próxima temporada. Vírcula escreveu o arqueiro, que defende a Roma, mas tem transferência especulada para a Real Madrid e Chelsea. A mulher do jogador compartilhou um clique fofo da pequena Helena na praia e uma imagem da paradita paisagem do local escolhido para as férias.